Livro de Gênesis capítulo 27 Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. Rebeca e Jacó enganam Isaac. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse, Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse, Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha benção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó, Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim, Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga dois cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como o seu pai gosta e você vai levá-la para ele comer. Depois, o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí, Jacó disse a mãe, O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então, ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu, Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe e ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Depois, ela pegou a melhor roupa de Esaú que estava guardada em casa e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó que não tinha pelos. Depois, entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então, Jacó foi até onde o pai estava e disse, Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor. Sente-se. Coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí, Isaac perguntou, Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, O Senhor, seu Deus, me ajudou. Então, Isaac disse a Jacó, Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim, vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse, A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim, Isaac não reconheceu que era Jacó, Pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú. E por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, Perguntou mais uma vez, Você é mesmo o meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então, o pai disse, Traga a carne da caça para que eu coma, Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu e depois disse, Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim, Ah, o cheiro no meu filho é como o cheiro de um campo Que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, Que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e sejam abençoados os que o abençoarem. Malditos sejam abençoados.